Araia 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 Comércio 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 Adulto 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 Provista 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 Orar 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 Derrotem 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 Acertar 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 Depender 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 Corrigir 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 Areia Areia Comércio Comércio Adulto Adulto Revista Revista Orar Orar Templo Templo Derrota Derrota Acertar Acertar Depender Depender Corrigir Corrigir Afeiçoado Afeiçoado Perfeito 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 Situação 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 Academia 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 De repente De repente De repente De repente Durante 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 Raramente 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 Propósito 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 Corrida 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 Antigo 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 Afeiçoado Afeiçoado Perfeito Perfeito Situação Situação Academia Academia De repente De repente Durante Durante Raramente Raramente Propósito Propósito Corrida Corrida Antigo Antigo Dificilmente 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 Repetir 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 Capacidade 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 Resolver 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 Mueva 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 Hacchia 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 Águia Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Eleger 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 Melhor 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 Adormecido 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 Dificilmente Dificilmente Repetir Repetir Capacidade 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 Resolver Resolver Moeda Moeda Águia 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Eleger Eleger Melhor Melhor Adormecido Adormecido Resistente 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 Acima 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 Febre 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 Completo 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 Rastrear 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 Culpado 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 Resposta 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 Região 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 Perda 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 Quadro, Armeção Quadro, Armeção Quadro, Armeção Quadro, Armeção Resistente. Resistente. Acima. Acima. Febre. Febre. Completo. Completo. Rastrear. Rastrear. Culpado. Culpado. Resposta. Resposta. Região. Região. Perda. Perda. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Tartaruga. 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 Pálivo. 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 Pálido. Pálido. Temperatura. 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 Desperdício. 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 Movimento. 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 Lógico. 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 Fêmea. Fêmea. Fémea Fémea Ocorrer 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 Possível 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 Torre 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 Tartaruga Pálido Pálido Temperatura Temperatura Desperdício Desperdício Movimento Movimento Lógico Lógico Fémea Fémea Ocorrer Ocorre Possível 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 Torre Em vez Em vez Em vez Em vez Algodão 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 Pertencer 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 Unidade 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 Importam 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 Receber 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 Escobo 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 Vásico 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 Massivo 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 Ninho 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 Em vez em vez algodão algodão pertencer pertencer unidade unidade importam importam receber receber escopo escopo básico básico massivo massivo ninho outro 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 comunicar 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 acidente acidente habilidade 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 Bravo Lidar 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 Considerar 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 Carteira 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 Tarifa 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 Em voz alta 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 Outro Outro Comunicar Comunicar Acidente Acidente Habilidade Habilidade Bravo Lidar Lidar Considerar Considerar Carteira Carteira Tarifa Tarifa Em voz alta Em voz alta Comunicar Comunicar Comuro Comuro Borracha 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 Formato 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 Cura 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 Cabaia 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 Nível 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 Superar 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 Humor 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 Grau Grau Entre 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 Humor 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 Cura Cura Cadeia Cadeia Nível Nível Supurar Supurar Humor Humor Grau Grau Entre Entre Romântico 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 Nervoso 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 Gramática 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 Exército 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 Aumentar 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 Fluxo 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 Aceita 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 Po 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 Voto 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 Pleno 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 Romântico 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 Nervoso 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 Gramática 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 Exército 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 Aumentar 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 Fluxo 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 VOTO PLANO PLANO GRADUADO 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 VOS VOZ 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 TOEM 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 SOLTO 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 CAUSA 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 LOCO 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 FUNDO 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 ANGULO 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 GRADUADO 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 Solto Causa Causa Louco Louco Fundo Fundo Seguro Seguro Ângulo Ângulo Diário Diário Plação 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 Dobra 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 Fundição 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 Fundação Fundão Fundação Fundação Orron Vista Vista Ainda 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 Sofra 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 Sólido 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 Costa 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 Plação 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 Dobra Dobra Fundição Fundição Favor 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 Horror Horror Vista 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 Sólido 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 Costa Construir Destruir Destruir-se Destruir Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Azidar 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 Droga 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 Solitário 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 Descrever 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 Descrevação Excavação 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 Ilha 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de TRANSPORTE 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 DESTRUIR-SE DESTRUIR-SE DESENHO ANIMADO DESENHO ANIMADO ASIDAR ASIDAR DROGA DROGA SOLITÁRIO SOLITÁRIO DESCREVER 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 ESCAVAÇÃO ESCAVAÇÃO ILHA EM VEZ DE EM VEZ DE EM VEZ DE TRANSPORTE TRANSPORTE VELA 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 NECESSÁRIO 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 FALSO 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 Falso. Roubar. 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 Ácido. 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 Selvagem. 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 Independente. 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 Durido. 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 Alvo. 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 Trigo. 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 Vela. Vela. Necessário. Necessário. Falso. Falso. Roubar. Roubar. Ácido. Ácido. Selvagem. Selvagem. Independente. Independente. Durido. Turido. Durido. Alvo. Alvo Trigo Trigo Médio 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 Sotaque 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 Salto 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 Adolescente 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 Cliente Realizar 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 Anunciar 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 Concentrado 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 Universidade 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 Médio Médio Sotaque Sotaque Salto Adolescente 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 Charme Charme Cliente 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 Realizar 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 Anunciar 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 Concentrado 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 Universidade 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 Frente Servir 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 Swift Servir Servir Frente 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 Objetivo 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 Maconha 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 Dúzia 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 Golpe 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 Planeta 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 Justa 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 Relatório 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 Confortável Servir Servir Frente Frente Objetivo Objetivo Maconha Dúzia Dúzia Golpe Golpe Planeta Planeta Justa Justa Relatório Relatório Confortável 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 Examinar 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 Ervilha 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 Período 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 Tratar 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 Uniforme 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 Cintura 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 Levantar 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 Carregar 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 Cruz 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 Dobrar 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 Examinar Examinar Ervilha 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 Período 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 Tratar 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 Cintura 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 Levantar 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 Complicado 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 Desafio 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 Contato Altura 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 Trilho 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 Aldaia 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 Compartilhares 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 Mês 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 Trovão 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 Casal 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 Complicado Complicado Desafio Desafio Contato Contato Altura 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 Trilho Trilho Aldeia Aldeia Compartilha 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 Desafio Contato Plata Apagulha Casal Discutir 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 Rocha 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Previsão 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 Respeito 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 Conveniente 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 Reparar 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 Solta 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 Clima 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 Vazo 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 Discutir 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 Rocha 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 Um negócio Um negócio Um negócio Previsão 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 Respeito 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 Coveniente 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 Clima Vazo Vazo Lavra-o 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 Funcionários 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 Refeição 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 Linha 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 Preguiçoso 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 Torção 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 Pouco 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 Maneira 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 Vantagem 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 Raiz 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 Lavra-o 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 Funcionários 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 Refeição 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 Linha 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 Pouco. Maneira. Maneira. Vantagem. Vantagem. Raiz. Raiz. Alvorcer. 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 E futuro. E futuro. E futuro. E futuro. Ganho. 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 Equilibrar. 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 Porto. 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 Arco. 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 Imenso. 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 Exame. 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 Fisica. 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 Sem. 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 Alvorcer. Alvorcer. Futuro. Futuro. Ganho. Ganho. Equilibrar. Equilibrar. Porto. 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 Arco. Arco. Imenso. Imenso. Exame. Exame. Física Física Sai Sai Cupa 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Estrutura 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 Mente 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 De várias De várias De várias De várias Batalha 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 Compra 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 Desastre 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 Inteligente Depressivo 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 Culpa Culpa Em dobro Em dobro Estrutura Estrutura Mente Mente De várias De várias Batalha Batalha Compra Compra Desastre Desastre Inteligente Inteligente Depressivo Depressivo Semente 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 Colina 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 Di acordo com Idiota 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 Montante 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 Superfície 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 Cotovelo 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 Tribunal 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 Aplique 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 Andorinha 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 Semente Semente Colina Colina Di acordo com Di acordo com Idiota 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 Montante Montante Superfície Superfície Cotovelo Cotovelo Tribunal 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 Aplique Aplique Andorinha Andorinha Empregar 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 Prazo 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 Nomear 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 Esforço 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 Lama 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 Claro 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 Focam 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 Vários 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 Congelar 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 A Floresta 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 Prazo Nomear Nomear Esforço Esforço Lama Lama Claro Claro Focam Focam Vários Vários Congelar Congelar A floresta A floresta Variar 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 Perfeito 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 Sessão 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 Impressionar 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 útil preferir 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 doença 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 ordenar 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 aeronave 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 campo 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 Variar Variar Perfeito Perfeito Sessão Sessão Impressionar Impressionar Útil Útil Preferir Preferir Doença Doença Ordenar Ordenar Aeronave Aeronave Campo Campo Remover 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 Magra 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 Morto 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 Crescers 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 Lá 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 Já 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 Herói 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 Derramar 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 Limora 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 Demora Amostra 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 Remover Remover Magra Magra Morto Morto Crescer Crescer Lá Lá Já Já Herói Herói Derramar Derramar Demora Demora Amostra 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 Estante 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 Exibição 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 Todo 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 Presente 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 Curso Curso Negrau 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 Chorar Jurar 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 Difícil 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 Estômago 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 Coção 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 Estante Estante Exibição 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 Todo Todo Presente 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 Curso Curso Negrau Negrau Chorar 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 Coção Colar 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 Salve 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 Junção 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Teto 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 Adicionar 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 Pedir Pedir Bastante Bastante Além 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 Ferro 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 Clar Clar Salve Salve Junção Junção Que diz respeito Que diz respeito Teto Teto Adicionar Adicionar Pedir Empostado Pedir Empostado Bastante Bastante Além 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 Ferro 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 Pol 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 De Per物 Abort Perse�� Persema Persemy Persema 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 Prigo Algria 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 Prejuízo 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 Nativo 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 Problema 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 Riqueza 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 Forma 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 Agulha 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 Polo Polo Troca Troca Perigo 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 Alegria 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 Prejuízo Prejuízo дополн Eu não tenho Matriz país Digital Forma Mistério 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 Surpresa 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 Acordado 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 História 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 Mastigás 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 Difundido 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 Rabo 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 Peso 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 Peça 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 Estrangeiro-me 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 Mistério Surpresa Surpresa Acordado Acordado História História Mastigar Mastigar Difundido-me Difundido-me Rabo Rabo Peso Peso Peça 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 Estrangeiro-me Estrangeiro-me Projeto 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 Igual 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 Suceder 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 Experiência 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 IMPORTAR 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 INTERESSE HOSPEDEIRO FARINHA 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 TAXA 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 SOMA 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 PROJETO 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 IGUAL IGUAL SUCEDER SUCEDER EXPERIENCIA 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 IMPORTAR IMPORTAR Interesse Interesse Hospedeiro Hospedeiro Farinha Farinha Taxa Taxa Soma Soma Cego 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 Brilho 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 Edmitai Admitei 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 Pressa 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 Rápido 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 A principal 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 Médicum 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 Ativo. 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 Vizinho. 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 Propriedade. 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 Seguem. Seguem. Brilho. Brilho. Admite. Admite. Pressa. Pressa. Rápido. Rápido. A principal. A principal. Médico. Médico. Ativo. 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 Vizinho. Vizinho. Propriedade. Propriedade. Recioso. 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 Compor. 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 Balanço Evitar 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 Renda 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 Luta 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 Carvão 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 Ferramenta 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 Vista 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 Recioso Recioso Compor Compor Admirar Admirar Balanço 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 Evitar 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 Renda Renda Luta 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 Carvão 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 Ferramenta Ferramenta Em Luta Diminuir Diminuir Luta Luta Diminuir Arma Luta Diminuir Luta Luta Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Gesto 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 Cultura 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 Tempestade 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 Nenhum 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 Pissageiro 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 Greve 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 Classificação 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 Convite 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 DIMINUIR DIMINUIR ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO GESTO GESTO CULTURA TEMPESTADE TEMPESTADE NENHUM NENHUM PESSAGEIRO PESSAGEIRO GREVE GREVE CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO CONVITE CONVITE CASAR 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 TOCE 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 A NÃO SER QUE 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 PREMULAR 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 Bombear 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 Seu 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 Poema 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 Honesto 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 Relação 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 Casar Casar Tosse 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 A não ser que A não ser que Ao longo Ao longo Prambular Prambular Bombear Bombear Seu Sou Seu Poema 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 Honesto Honesto Relação Relação Chateado 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 Arma 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 Verveiro 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 Fumaça 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 Antepassado 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 Palistra 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 Guerra 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 Comparar Comparar Trimestre Proveja 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 Chatea Chatea Arma Arma Verbeiro Verbeiro Fumaça Fumaça Antepassado Antepassado Palestra Palestra Guerra 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 Comparar 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 Local Guarda Guarda Célula 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 Viabo 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 União 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 Polo 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 Valor 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 Lavanderia 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 Especial 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 Patrão Patrão Local 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 Guarda 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 Célula 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 Diabo Diabo União couro União Lavanderia Especial Especial Deslizar 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 Vivo 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 Abençoe 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 Tecnologia 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 Globo 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 Coisa 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 Perceber 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 Perce 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 Imposto Dentro Deslizar Deslizar Vivo Vivo Abençoe Abençoe Tecnologia Tecnologia Globo Globo Coisa Coisa Perceber Perceber Preve Preve Imposto Imposto Dentro Dentro Além disso Além disso Além disso Além disso Pulmão 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 Sincer 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 Jurar 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 Lançar 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 Gosto 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 De Fato De Fato De Fato De Fato De Fato Capitão 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 Esfregar 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 Senhor 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 Além disso Além disso Pulmão 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 Sincer 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 Jurar Jurar Lançar 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 Gosto 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 De Fato De Fato Capitão Capitão Esfregar 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 Senhor Senhor Espaço 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 Proteger 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 Escritorário 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 Inferno 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 Ferver Asa 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 Solo 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 Oficial 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 Pipa 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 Reclamar 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 Espaço Espaço Proteger 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 Escriturário Escriturário Inferno 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 Ferver 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 Asa Asa Solo 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 Infante Oficial Inferno Oficial Edit После registrar Inferno Cassandra Reclam Reclamar Reclamar Queimar 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 Júnior 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 Estranho 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 Reunçar 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 Experimentar 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 Experimentar. Pressione. 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 Ataque. 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 Fábrica. 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 Padronizar. 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 Tradição. 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 Queimar. Queimar. Júnior. Júnior. Estranho. Estranho. Reunçar. Reunçar. Experimentar. Experimentar. Pressione. Pressione. Ataque. Ataque. Fábrica. 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 Padronizar. Padronizar. Tradição. Tradição. Gigante. 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 Rezão. 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 Vista. 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 Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Potts. 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 Menor 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 Deveria 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 Piena 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 Perdius 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 Aço 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 Gigante Gigante Razão Razão Vista Vista Meio Ambiente Meio Ambiente Pot 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 Menor 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 Deveria Deveria Piena 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 Perdius 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 Aço 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 Espalhar 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 Expressar 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 Imagem 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 Provável 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 Minguem 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 Grande 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 Curioso 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 Dívida 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 Pista 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 Reunir 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 Espalhar Espalhar Expressar Expressar Imagem Imagem Provável Provável Ninguém Ninguém Grande Grande Curioso Curioso Dívida Dívida Pista Pista Reunir Reunir Pauzinho 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 Surdo 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 personalizadas 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 borboleta 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 Ponte 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 Gritar 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 Travesseiro 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 Fortuna 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 Personagem 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 Atrás 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 Personalizadas Borboleta 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 Travesseiro Trabass Travesseiro Fortuna Atrás Atrás Personagem Atrás Atrás Guax 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 Exemplo 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 Tentativa 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 Batida 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 Cunitar 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 Excelente. Vergonha. 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 Momento. 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 Diligente. 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 Viagem. 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 Guax. Guax. Exemplo. Exemplo. Tentativa. Tentativa. Batida. Batida. Conectar. Conectar. Excelente. 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 Vergonha. Vergonha. Momento. 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 Diligente. Diligente. Viagem. Viagem. Incentivar. 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 Disposto. 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 Continuar. 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 Divão. 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 Aluno. 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 Média. 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 Girganta. Média. 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 Maçante 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 Exato 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 Querida 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 Incentivar Incentivar Disposto Disposto Continuar Continuar Vão Vão Aluno Aluno Média Média Garganta Garganta Maçante 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 Exato Exato Querida Querida Osso 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 Erro 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 Intentar 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 Desejo Desejo Desajo Desajo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Comparecer 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 Poluir-se 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 Geração 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Morango 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 Osso Osso Erro Erro Intentar Intentar Desejo Desejo Assim sendo Assim sendo Comparecer Comparecer Poluir Poluir Geração Geração O suficiente O suficiente O suficiente Morango Morango Mentira 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 Prática 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 Escravo 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 Explicar 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 Humano 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 Montanha 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 Preço 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 Inundar 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 Pelosos 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 Instante 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 Mentira Mentira Prática Prática Escravo Escravo Explicar Explicar Humano Humano Montanha Montanha Preço Preço Inundar Inundar Pedosos Pedosos Instante Instante Alma 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 Envergonhado 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 Conquistar Sobrinho 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 Corredor 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 Jornal 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 Registro 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 Qualidade 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 Apertar 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 Hábito 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 Alma Alma Envergonhado Conquistar Conquistar Sobrinho Sobrinho Corredor Corredor Jornal Registro Registro Qualidade Qualidade Apertar Apertar Hábito Hábito Trabalho 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 Deve-se 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 Educado 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 Opnião 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 Quadra Prazer 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 Envolver 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 Exigem 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 Perdoar 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 Oferta 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 Trabalho Trabalho Deve-se Deve-se Educado Educado Opinião Opinião Quadra Quadra Responsável Prazer 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 Envolver 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 Exigem Exigem Perdoar Perdoar Oferta Oferta Justo 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 Evento 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 Contudo 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 Diário 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 Função 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 Prisão 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 Dedicar Carpinteiro 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 Cumprimentar 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 Autor 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 Justo Justo Evento Contudo Contudo Diário Diário Função Função Prisão Divicar Divicar Carpinteiro Carpinteiro Cumprimentar Cumprimentar Autor Autor Tenir 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 Perdão 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 Folha 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 Dúvida 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 Maravilha 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 Truque 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 Dividir 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 Aguentar 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 Sinto-as 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 Tenir Tenir Perdão Perdão Negar-se Negar-se Dúvida 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 Maravilha 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 Truque Truque Dividir 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 Aguentar 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 Simples Simples Visão 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 Transmissão 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 Retorna 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 Ansioso 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 Convidado 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 Enterrar 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 Documento 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 Casamento 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 Aconselhar 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 Facto 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 Defindo Visão 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 Congresso Transmissão 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 Refjeto Retorna Os fingernails Governo Contagem Projeto Ansioso. Convidado. Convidado. Enterrar. Enterrar. Documento. Documento. Casamento. Casamento. Aconselhar. Aconselhar. Facto. Facto. Século. 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 Concha. 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 Auxiliado. 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 Juntes. 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 Sobrinha. 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 Estúpido. 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 Amplo. 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 Concertar. Consertar. Concertar. Concertar. Educar. 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 Educar Escorregar 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 Século Século Concha Concha Auxiliar Auxiliar Junte-se Junte-se Sobrinha Sobrinha Estúpido Estúpido Amplo Amplo Consertar Consertar Educar 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 Escorregar 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 Criu 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 Nem 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 Tendir 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 Capaz Capaz Multidão 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 Combustível 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 Silêncio 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 Força 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 Ordem 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 Multiplicar 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 Criu Criu Nem Nem Tender Tender Capaz Capaz Multidão Multidão Combustível Combustível Silêncio Silêncio Força 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 Ordem Ordem Multiplicar Multiplicar Debaixo 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 Caçar 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 Inventar 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 Possivelmente 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 Secretário Secretário Conduzir 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 Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Significar 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 Segredo Conter 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 Debaixo Debaixo Caçar Caçar Inventar Inventar Possivelmente Possivelmente Secretário Conduzir Conduzir Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Significar 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 Segredo Segredo Conter Conter Repolho 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 Tal Remédio 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 Sempre Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Preparar 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 Nós 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 Relaxar 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 Fio 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 Função 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 Decidir 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 Repolho Repolho Tal 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 Remédio Remédio Sempre que Sempre que Preparar 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 Nós 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 Relaxar 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 Fio 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 Função 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 Decidir 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 Colheita 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 cerca 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 vale 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 relativo 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 realativo relativo algum lugar algum lugar algum lugar Algum lugar. Prêmio. 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 Oceano. 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 Partida. 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 Cru. 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 Colhaita. Colhaita. Grosso. Grosso. Cerca. Cerca. Vol. Vol. Relativo. Relativo. Algum lugar. Algum lugar. Prêmio. Prêmio. Oceano. Oceano. Partida. Partida. Cru. Cru. Lixo. 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 Reduzir. 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 Exercício. 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 Víquido. 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 Alarme 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 Escalar 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 Providenciar 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 Librar 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 Dor 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 Bekots 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 Lishu Lishu Reduzir Reduzir Exercício Exercício Líquido Líquido Alarme 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 Escalar Escalar Providenciar Providenciar Librar Deliberar 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 Dor Dor Acosta 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 Bahia Bahia, 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 Bahia. Internacional, 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 Internacional. Amizade. 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 Fraz. 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 Por pouco. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Extensão. 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 Caminho. 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 Acreditam, 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 acreditam. Salário, 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 salário. Confiar em Bahia Internacional, internacional. Amizade, amizade. Frase, frase. Por pouco, por pouco. Extensão, extensão. Caminho, caminho. Acreditam, acreditam. Salário, salário. Confiar em. Confiar em. Conta, 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 conta. Paz, paz, paz. Conjunto, conjunto. Conjunto, conjunto. Conjunto. Mordida. 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 Enveja. 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 Enquanto. 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 Permitires. 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 Desde há. Desde há. Desde há. Desde há. Subir. 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 Lacuna. 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 Conta. Conta. Paz. 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 Conjunto. 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 Mordida. Mordida. Enveja. Enveja. Enquanto. 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 Permitir. 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 Desde há. Desde há. Subir. 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 Lacuna. 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 Pia. 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 Elemento. Elemento. Elemento Elemento Provar 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 Piloto 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 Abaixo 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 Faculdade 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 Chão 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 Acho 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 Cidadão 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 C C C C C C C Pia Pia Elemento 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 Provar 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 Piloto Piloto Abaixo 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 Ob nice Level Faculdade Chão Acho Acho Cidadão Cidadão C C Castelo 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 Menção 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 Músculo 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 Dicionário 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 Produzir 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 Vitória 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 Névoa Orgulho 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 Público 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 Inferior 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 Castelo Castelo Menção Menção Músculo Músculo Dicionário Dicionário Produzir Produzir Vitória Vitória Névoa Névoa Orgulho 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 Público 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 Inferior Inferior Falta 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 Cérebro Cérebro Inimigo 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 Advertir Advertir Costumeiro Consulteiro Costumeiro 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 Cancelar 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 Exportar 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 Viver 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 Índice 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 Tigela 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 Falta Falta Cérebro Cérebro Inimigo Inimigo Advertir Costumeiro 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 Cancelar Cancelar Exportar 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 Viver 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 Índice Índice darauf Tigela 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 Tigelas Lembrar Tigela Tigela Fresco Aparecer 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 Tímido Poder 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 Elementar 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 Conversação 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 Masculino 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 Unha 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 Geral 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 Lembrar 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 Fresco 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 Aparecer 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 Tímido 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 Poder Poder Elementar 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 Conversação Conversação Masculino 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 Unha 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 Juiz 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 Isai-tu 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 Contra 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 Forno 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 Coragem 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 Ampla 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 Recuperar 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 A figura A figura A figura A figura Soldado 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 Juiz Juiz Liberdade Liberdade Efeito 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 Contra Contra Forno Forno Coragem 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 Ampla Ampla Recuperar 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 Sério 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 Sombra Sério 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 Buraco 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 Grampu Grampo Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Animado 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 Cheveiro 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 Voar 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 Cansado 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 Respiração 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 Série 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 Sombra Sombra Buraco Buraco Grampo 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Animado 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 Cheveiro 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 Voar 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 Cansado 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 Respiração Respiração Empresa 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 ESSETO 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 REFORMA 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 Resultado 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 Superior 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 Certo 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 Lei 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 Sangue 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 Verdade 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 Empresa Empresa Certo 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 Editar Editar Reforma Reforma Resultado 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 Superior 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 Certo Certo Lei 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 Sangue 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 Verdade Verdade Em outro lugar 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 Próprio 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 Sociedade 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Manga 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 Limitar 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 Existir 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 Milhão 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 Universo 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 Latido 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 Em outro lugar Em outro lugar Próprio Próprio Sociedade 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Manga 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 Existir 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 Milhão 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 Nota Nota Cebola Cebola Acontecer 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 Joelharia 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 Libertir-se Libertir-se Defender-se Março 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 Senor 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 Desaparecer 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 Aventura 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 Nota Nota Cebola Cebola Acontecer Acontecer Joalharia Joalharia Libertir Libertir Defender Defender Março Março Senor Senor Desaparecer Desaparecer Aventura 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 Diretor 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 Memória 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 Importante 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 Departamento 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 Inseto 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 Tubarão 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 Filme 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 Aceitar 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 Especialmente 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 Selecionar 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 Diretor 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 Memória Memória Importante 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 Departamento Departamento Inseto Inseto Tubarão 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 Especialmente. Selecionar. Selecionar. Fornecem. 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 Leve. 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 Rota. 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 Bate-papo. 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 Imagina. 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 Emprestar. 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 Concurso. 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 princípio. 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 Seir. Seir. Sair. Sair. Ponto. 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 Fornecem. 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 Leve. Leve. Rota. Rota. Bate-papo. Bate-papo. Imagina. Imagina. Emprestar. Emprestar. Concurso. Concurso. Princípio. Princípio. Sair. Sair. Ponto. Ponto. Pousada. 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 Sabedoria 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 Contraste 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 Através 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 Juventude 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 Terrível 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 Com 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 Entrada 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 Cultar 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 Sentido 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 Pousada Pousada Sabedoria 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 Contraste 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 Através Através Juventudes Juventude 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 Entrada Coltar Coltar Sentido Sentido Chefe 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 Informar 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 Fronteira 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 Semente 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 Mobília 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 Olavo 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 Natureza 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 Militares 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 Trancar 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 Honra 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 Chefe Chefe Informar Informar Fronteira Fronteira Sineante Sineante Mobília Olavo Olavo Natureza Natureza Militares Militares Trancar Honra Honra Operar 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 Entrares 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 Até Permanecer 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 Pelo 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 Tendência 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 Introduzir introduzir orgulhoso enganar 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 murciolia 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 operar operar entrar até até permanecer permanecer pele pele tendência tendência introduzir 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 orgulhoso orgulhoso enganar enganar murciolia 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 car 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 carreira arrumado 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 Comunidade 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 Companheiro 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 Língua 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 Sujeito 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 Complexo 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 Embrulho 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 Redação 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 Capítulo Capítulo Carreira Carreira Arrumado Arrumado Comunidade Comunidade Companheiro Companheiro Língua Língua Sujeito Sujeito Complexo Complexo Embrulho Embrulho Redação Redação Dramo 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 Ambrontar Parece 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 Aposta 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 Em 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 Diferente 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 Caridade 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 Cibonets 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 Prata 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 Paciente 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 Ram Ram Amedrontar Amedrontar Parece Aposta Aposta Em Em Diferente Diferente Caridade Caridade Cibonets Cibonets Prata Vit Prata 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 Patiente Cibonets Gerir 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 Apesar 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 Consultório 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 Altamente 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 Muito 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 Comprimido 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 Mensagem 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 Marinha 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 Molhado 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 O O O O Gerir Gerir Apesar Apesar Consultório Consultório Altamente Altamente Muito Muito Comprimido Comprimido Mensagem Mensagem Marinha Marinha Molhado Molhado O O Ariã 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 Tampa 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 Contra-tars 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 Solteiro 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 Segue 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 Comum 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 Elogio 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 Amarbo 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 Falhou Área Área Tampa 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 Contratar 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 Desenvolve Desenvolve Solteiro 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 Segue 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 Comum 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 Picante 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 Descobrir 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 Campanha 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 Anjo 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 Competir 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 Cerimônia 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 Empréstimo 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 Fechar 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 Nação 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 Marca 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 Picante 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 Descobrir 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 Campanha Campanha Anjo 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 Empréstimo Fechar Fechar Nação Nação Marca Marca Palcun 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 Ganhar 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 Calma 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 Adiante Aviante 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 Confundir 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 Desapontado 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 Custo 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 Talento 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 Promessa Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Palco Palco Ganhar Ganhar Calma Calma Aviante Aviante Confundir Confundir Desapontado Desapontado Custo Custo Talento Talento Promessa 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 Muito pequeno Muito pequeno Com Tesouro 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 Lidar com 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 Calor, 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 tiro, 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 tiro. Cumprimento, 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 cumprimento. Excitar-se, excitar-se, excitar-se. Excitar-se, palácio, palácio, palácio. Deserto. 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 Aviso prévio. Aviso prévio. Aviso prévio. Aviso prévio. Tesouro. Tesouro. Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Espero Espero Calor Calor Tiro 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 Cumprimento Cumprimento Excitar Excitar Palácio 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 Deserto 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 Aviso prévio. Aviso prévio. Aviso prévio. Tarefa 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 Machucar 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 Obedecer 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 Cronograma 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 Medo 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 Electrónicos 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 Violento 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 Ansioso 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 Consiste 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 Suave 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 Tarefa Tarefa Machucar Machucar Obedecer Obedecer Cronograma Cronograma Medo 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 Eltrónicos 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 Ansioso Consiste 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 Suave Suave Elektricum Electricum 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 Real 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 Arrepender 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 Grosseiro 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 Sussurro 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 Despertar 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 Romance 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 Guia 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 Dinheiro 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 Insistir 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 Electricum 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 Real 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 Arrepender 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 Grosseiro 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 Romance Guia Guia Dinheiro Dinheiro Insistir Insistir